Valeu gente, já estamos aqui no programa Seu Talento é Massa para todo o Brasil e não esquece, tá? Se liga na TV Pitagari, www.tvpitagari.com.br Estamos recebendo aí a Elie Caviana, quem é os artistas de hoje? Bom, hoje a gente vai receber uma criançada muito esperta, muito inteligente e talentosa. Tem o Bruno Gabriel, que é baterista, e também o Igor Kelmi, que canta na igreja. A banda Forró Varada, a banda que está fazendo a cabeça dos forrozeiros, então olha, não esquece não, tá bom? Daqui a pouquinho vamos estar recebendo o pastor Ivan Rodrigues, porque vai aí apresentar as crianças para a gente, tá bom? Então daqui a pouquinho estamos de volta. Valeu gente, estamos de volta e agora vamos receber o pastor Ivan Rodrigues, da Igreja Evangélica Comunidade Bíblica da Graça, em Mucunã. Está trazendo aí um garotinho super talento aí da igreja, super talento da comunidade. Prazer imenso, pastor, tê-lo aqui no nosso programa. Igualmente. O senhor que tem um trabalho social na comunidade de Mucunã, aqui no Maracanã do Ceará. Pastor, como é que é esse trabalho que o senhor faz na igreja com as crianças? O que nos levou a fazer o trabalho, que nos incentivou a fazer o trabalho com crianças na Mucunã, foi um caso que recentemente aconteceu de quatro crianças, elas estão sendo usadas pela própria família, pelos pais, pela mãe, pra vender leite que eles mesmos iam usar como alimento pra comprar droga pra eles. Então, nós assumimos essa questão lá com essa família, eles chegaram aí para abrigo, as quatro crianças, e o doutor Horácio Tranca, da Vária de Infância e Adolescência, ele nos responsabilizou a ficar com essas crianças, e isso incentivou que se a gente só trouxer as crianças pra igreja, mas não mostrar pra eles que eles têm valor, que eles são úteis dentro da igreja, eles não vão ser alcançados, tá entendendo? Pra ser algo de utilidade no meio da nossa sociedade. Pastor, como é que o senhor vê hoje as drogas no meio das crianças, dos adolescentes? Por que que acontece isso, pastor? Essa pergunta que você me fez, ela é muito importante, porque eu sou um ex-usuário de droga, eu comecei a usar droga com 14 anos de idade, em 74, era um absurdo uma criança com 14 anos usar droga, e desse meu primeiro uso de droga, eu cheguei ao patamar maior da droga, que foi ao tráfico, e como eu conheço muito o Maracanãú, então isso me incentivou a tomar de conta de um ser humano, desde pequenininho, pra que quando ele alcançar uma idade maior, ele não venha a se perder, e nós obedecemos o mandamento bíblico que é, ensina os teus filhos a andar no caminho do Senhor, para que quando eles crescerem, não venham a se perder. E a gente aproveitou a oportunidade de ver um jovem tocando pandeiro na igreja, e aqueles courinhos, né, como desemborca o vaso, Jesus desemborca o vaso, ali despertou o Gabriel, que estava aprendendo a tocar bateria, vem cá Gabriel, chega aqui. E o Bruno Gabriel, ele com facilidade, nós fomos descobrindo, que é assim que a gente faz com as crianças, se a gente não der oportunidade pra eles, a gente não vai descobrir os talentos que tem dentro deles, né. E o Bruno Gabriel mostrou pra gente que ele tem esse talento de tocar bateria. Pronto, Gabriel, o que é que você gosta de fazer quando você está no colégio, quando você não está fazendo os afazeres em casa, alguma coisa que você faz em casa? Gosto de jogar videogame, jogar de bola, essas coisas assim. Pronto. E agora, pra finalizar esse quadro com o pastor Ivan Rodrigues. Ivan, pastor Ivan Rodrigues, muito prazer tê-lo aqui no nosso programa. É, muitas bênçãos na sua vida. Uma mensagem que o senhor tem aí pra dar pra esses jovens, essas crianças que estão aí sendo invadidos pela droga. Eu já quero agradecer, né, pela oportunidade que vocês estão dando pra gente, que é muito difícil, né, a gente ter uma oportunidade dessa, onde não só o Maracanã ou o Brasil, mas isso vai por aí afora, né. E a mensagem que eu deixo é para os pais, que às vezes os pais responsabilizam muito os filhos, depois que eles estão nesse mundo caído por aí afora, e eles responsabilizam políticos, autoridade, né, e na realidade o pai e a mãe, eles são a maior razão social para se educar um filho. Então que o pai e a mãe, ele tenha mais responsabilidade pelos seus filhos, para que depois eles não estejam chorando na porta de uma delegacia, ou num presídio, ou em um cemitério. Gente, daqui a pouquinho nós estamos de volta trazendo a banda Forró Varada, a banda que está fazendo a cabeça dos forrozinhos, tá bom? Daqui a pouquinho estamos de volta. E é isso aí, para você que gosta de andar sempre na moda, com estilo, uma dica bem legal é Adriano Moda Fashion. Adriano Moda Fashion fica na Avenida 21, número 20C, Gereissat 2, Pacatuba, Ceará. É isso aí, Adriano Moda Fashion, a loja que veste os artistas. A loja que veste os artistas. A loja que veste os artistas. Tá aí pra vocês a banda Forró Varada, a banda que está fazendo a cabeça do forrozeiro. Prazer aí, tudo bem? Me diga uma coisa, Wesley, por que Forró Varada? Rapaz, pelo que a gente entende, como o Miranda falou, Forró Varada é um dizerzinho que quando a banda é boa, quando a banda tem pegada, geralmente a galera diz, rapaz, ô banda, ô varada, é uma varada essa banda. E aí o Miranda vendo aquele negócio e tal, diz, vamos montar uma banda com o nome Forró Varada. Que aí vai ser uma banda pra cima, com pegada, que é o nosso estilo. E tá agradando todo mundo, que é o que diz, a banda que vem fazendo a cabeça do forrozeiro. Wesley, eu acompanho o seu trabalho, você canta desde criança, né? Isso, desde a duplozinha, justamente você conheceu. Nataniel. É, Nataniel. E aí fui crescendo, fui desenvolvendo, fui pro ramo do forró, que aqui é o forte. E tô aí, até agora tô, passei pro Pé de Ouro, Forró de Ouro, Rita de Cássia, Karine Mitri. E agora tô no Forró Varada, que é um projeto novo. E que se Deus quiser, tá aí pra mostrar muito mais pra galera. Miranda e companhia, tá aí trazendo os talentos. E lembrando que a banda é de Maracanãú. De Maracanãú, é do Conjunto Industrial. Eu passei o Miranda's Bar, chega pra cá Produções. Pronto. E me diz uma coisa, como foi esse lance aí? Por que que você veio hoje pra banda Forró Varada? Foi um trabalho que você achou interessante, você se encaixou nesse trabalho da banda Forró Varada? Isso, passei uma temporada com a Rita de Cássia, como já falei. E aí o Miranda me fez um convite, era uma questão de honra montar uma banda. E ele me chamou, perguntou o que eu achava e vim pro projeto. A gente começou a ligar pra um, ligar pra outro. E apostando, até no começo disse, ô Miranda, vou ter que voltar pra Estaca Zero novamente. Mas voltei apostando no projeto e graças a Deus tá dando certo. Tá aí a parceria com o meu parceiro Bezerrão, Alfredo. Tá aí junto, tem o Arius, o Norte Cromo também, meu amigo. E tá aí, parceria, tamo botando pra trabalhar mesmo, valendo. E se tem Adriano, manda festa bem a estouro, né? Mais um parceiro do Forró Varada, do programa Seu Talento, é massa. E tamo aí, hein, Adriano, obrigado pelo carinho, gente, sempre. Apresente aí os componentes da banda. Aqui é o Lucas Matheus, meu companheiro de trabalho. A Odinho Vox também, que tá chegando agora. Tá com um mês e pouco, né, Odinho? Banda Forró Varada, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Valeu! Forró Varada, do Seu Talento é massa, você também pode se ligar. www.tvpintaguari.com.br Wesley, me diz uma coisa aí. Vocês têm composições próprias? Acabamos de ver aí as músicas. E me diz uma coisa, qual é o processo pra compor essas músicas? Olha, a gente faz uma seleção, vários compositores, mandam, a gente dá uma analisada e vê qual é a música que se encaixa na pegada da banda, entendeu? Tem uma que não pode faltar no nosso repertório, que é O Varada, que é a composição do Belto Saraivo, Mirandas Barr e Wesley Ribeiro. São parceria dos três e aí ficou como fosse a assinatura da banda, Forró Varada. Certo. E qual é o processo pra compor as músicas? Qual é o processo que vocês usam, Sinalama? Olha, eu particularmente, eu não uso nenhum, porque eu não sou compositor, sou mais intérprete. Ah, você não... Então eu usei assim, essa eu coloquei só algumas frases, algumas coisas que se encaixam no que a banda tá pedindo, a pegada da banda, esse negócio de dançar, forrozeiro, bebedeiro, não sei o quê, são músicas que a galera dançante, né? Então a gente fez, eu fiz mais ou menos essa, que foi a primeira composição, e que é a assinatura da banda, que foi só alguns trechinhos. Pronto. E daqui da banda, tem alguém que é compositor, que faz as composições das músicas? O Lucas Matheus também já compôs, o Claudinho? Não. Não, nunca? Não, nunca. Pronto. E me diz uma coisa, o Lucas Matheus, e qual é a inspiração? Em quem você busca inspiração pra fazer essas composições? Cara, é assim, é momento, né? Coisa que acontece na vida da gente, a gente vai, joga tudo na música, assim, fazer músicas belas. O que foi que já aconteceu na sua vida que você passou pra música? Cara, muitas coisas, assim, a gente passa por muitas coisas, viajando, assim, dentro de ônibus, em hotéis, a gente passa por coisas, aí a gente vai e joga tudo na música. Pronto. Isso aí. No show, já aconteceu alguma coisa com vocês, assim, desagradável, que vocês, de repente, tiveram que parar o show, alguma coisa assim? Geralmente, quando acontece alguma briga, alguma coisa desse tipo, que a gente pede pra parar, porque, né? Geralmente, a galera tá ali pra dançar, se divertir, passar alegria pro povo. Todo artista tem seu ídolo, em quem vocês têm como ídolos aqui? Você, Aldinha? É, pra mim, assim, eu tenho a Márcia Felipe, a Solange Almeida, a Mônica Pessoa, que pra mim são, assim, as cantoras essenciais, assim, no mundo do forró. E vocês, pessoal ali? Cara, eu, assim, eu sou forrozeiro, mas eu curto muito reggae, rock, essas coisas. Mas, como o ídolo mesmo, assim, no forró, tá o Zé Cantor, cara. Zé Cantor. Eu também gosto muito do trabalho do Zé Cantor, gosto do trabalho do Xande, do Wesley, pessoas que estão aí, levando o forró pra todo o Brasil, é onde eu me inspiro também, né? Inspiração, meu ídolo mesmo, Jesus, mas quando ele me faz, é seguir essas pessoas, que estão aí, levando a alegria pro povo em todo o Brasil. Hoje, podemos dizer que a maior aula que vocês podem ter é com a banda Garoto Safada. O Wesley Safadão surgiu aí, né, batalhou, batalhou hoje o Wesley da Garoto Safada. É aí uma das melhores bandas, é a banda estourada em todo o Brasil. Isso é fruto de muito trabalho. O que vocês acham que podem fazer pra conseguir o sucesso aí? Eu acho que competência, trabalhar, correr atrás do seu objetivo, fazer com que chegue no coração das pessoas e agrade tanto o adulto, como a criança, como o idoso. E assim, sem ofender a um nem o outro, você consegue se destacar e alcançar seu objetivo, que é o que a gente vem procurando. Trabalho e muita humildade, né? Principal. Principal humildade. Verdade. Às vezes a banda é estourada, as músicas todas bem colocadas, estouradas aí, mas não tem a humildade e acaba aí não saindo nos meios de comunicação, imprensa, né? Muitas vezes é só farsa, né? Só farsa, isso. Com certeza. Você tem que ser humilde não só na TV, como fora da TV, na rádio, então isso aí tem que fazer parte de você, de ser humilde. Pronto. Gente, estamos aqui com banda Forró Varada, vamos curtir mais uma. Solta aí. Essa banda, tal que eu só escuto a lapada. Ô, Varada, ô, Varada, esse o ingue é gostoso, todo mundo vai dançar. Forró Varada até o dia paria. A galera tá dançando, arrastando o pé no chão. E a poeira subindo no salão, e todo mundo no forró vai balançar. Forró Varada ninguém para de dançar. A galera tá dançando, arrastando o pé no chão. E a poeira subindo no salão, e todo mundo no forró vai balançar. Forró Varada ninguém para. Quando essa banda, du-du-du-du-du-du-di. Ô, Varada, esse swingue é gostoso, todo mundo vai dançar. Forró Varada até o dia paria. E quando essa banda toca, 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 eu digo assim. Ô, Varada, ô, esse swingue é gostoso, todo mundo vai dançar. Forró Varada até o dia paria. Puxa o forno de cutuca, 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 cá estou Eita forroção, eita forroção Olha a pegada do Varada e Moçada Vai, 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 vai Valeu gente, estamos chegando ao final de mais um programa Seu Talento é Massa, aqui na TV Pitagari Estamos com a banda Forró Varada Esse talento que é de Baracanãú e é estouro, tá bom? Wesley Quero agradecer a você, a sua equipe, toda a produção Aos internautas que estão aí ligadinho Um beijão e obrigado pelo carinho sempre, hein? Quem quiser levar a Forró Varada pra sua cidade É 800-8724-0870 Falar com o meu patrão Bizenão, faz usar automóveis E 05-8728-4886 Ou 9973-6830 Falar com o meu patrão Miranda Luba Chega pra cá, tradução Essa é a banda que vem fazendo a cabeça do Sorrosoíros Cutuca, 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 aqui estou Se liga, tchau pessoal